E na mesma informação, o Palmeiras se disporia a conversar por esses valores. Já dou a minha opinião. 30 milhões de euros pelo Giovani é um dinheiro de pinga. O Palmeiras não tem segredo. Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes com Murilo e Piqueires. Marcos Rocha, Gustavo, Murilo e Piqueires. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Dudu, Rony e mais um. E se mais um, ou é o Hendrik ou o Giovani. Porque o Hendrik não está com medo de entrar lá porque ele é novinho, não quer jogar lá em Itaquera. Não, porque o Abel... Você tem medo que é menor de idade, se perca. Não, não, não. Se perca, não consegue pegar o metrô de volta, alguma coisa assim. Depois de Diadema, ele joga em qualquer lugar. Mas sério, está com dúvida do Hendrik? Sim, porque o Giovani tem entrado muito bem e ele está mais pronto que o Hendrik, em termos de maturidade. É mais velho, um jogador mais habilidoso, um jogador que tem drible e isso é muito importante. Jogador de contra-ataque, ele pode ajudar inclusive o Rafael Veiga na armação de jogadas, o Hendrik é mais centroavante. Então, se você põe o Hendrik com o Rony de ponta, o Palmeiras ganha velocidade, mas ele perde em qualidade técnica de criação. Você coloca o Rony ali na frente, você ganha um cara que é o mais brigador, mais força física para abrir espaço, você ganha dois ponteiros que são muito inteligentes com as bolas dos pés. Você escalaria quem? Giovani ou o Hendrik? Eu hoje escalaria o Giovani com o Dudu e o Rony. Eu acho que é o ataque que o Palmeiras tem de melhor. Rony de nove. Guardaria o Hendrik para o segundo tempo e não é porque o Hendrik não está fazendo gol, ao contrário, o Hendrik está jogando muita bola. Muita bola. Não fez nenhum gol agora. O cara que é maluco... Centroavante que não marca gol. Só um maluco para falar e sair cobrando porque ele não faz gol é o cara que não assiste jogo do Palmeiras. Entendeu? É o cara que realmente não assiste jogo porque se você pega o que ele faz em termos de movimentação tática, domínio de bola, qualidade técnica... Então, amanhã eu vou assistir esse jogo lá na rua Turiaçu com vocês. Por sua conta em risco. Sei lá, com a tua turminha lá do bar verde. Não, não é a minha turminha, mas é por sua conta em risco porque eu vou lá trabalhar, eu não vou lá para fazer segurança de ninguém. Eu vou com uma camisa, camiseta. Comemorativa ao título mundial do Palmeiras. Uma erig branca. Sim. Vai ser bastante bem percebido. Agora, eu já falei que eu não vou cuidar de ninguém. Cada um cuida do seu. Palmeiras me adora. Ah, estou vendo. Agora é o seguinte, brincadeiras à parte. Eu iria com o Dudu e com o Giovani porque o Palmeiras provavelmente vai esperar o Corinthians. Certo? O Corinthians vai se lançar porque jogando em casa... Não acho. Você acha que o Corinthians vai se jogar em cima do Palmeiras? Não. Acho que não. Ele vai ter inteligência para jogar. Porque se ele fizer isso, o Palmeiras o mata dentro de casa. Mas o Palmeiras que é um time super veloz, super... Quem vai ter posse de bola, até porque é a história, é a filosofia do treinador agora na plataforma, é o Fernando Lázaro. Eu juro, eu não acho que o Corinthians vai ter mais posse de bola, que o Corinthians vai... Mas foi a característica do Corinthians em todos os jogos, não só no ano passado. Mas agora é com o Palmeiras, né, meu amigo? Mas até com o Palmeiras e na arena no ano passado, entendeu? Pode até ter mais posse. Agora não pode ficar cozinhando o jogo. Vai ficar posse para lá, bola para cá, bola para lá, bola para lá. Mas você acha que vai encurralar o Palmeiras? Vamos entrar, vamos morder esses caras. É que no jogo podem acontecer várias coisas. Acho que num determinado momento empurrado pela torcida, porque se o Corinthians também fica lá atrás, a gente sabe como que é a fiel. Fica em cima, tal, tal. Agora, tem que saber fazer isso com qualidade, com qualidade de passe. O Corinthians é um time que tem uma qualidade de passe, de acerto, incríveis. Agora, contra o Palmeiras é outra coisa. Você jogar contra um time menor e perder a bola, ok. Se você perde a bola para o time do Palmeiras, em três toques o Palmeiras atacou o jogo. Sai o Rony correndo, que nem um louco. É isso, então, veja só, o Corinthians tem que se preparar para esse jogo, gente. Sem exagero, não é como se fosse uma final de campeonato. Não é final de campeonato, eu sei, mas tem que ser uma final de campeonato, porque do outro lado, está um time que é muito bem organizado, cara. Esse time do Palmeiras, assim, cara, podem falar o que quiser. Esse time, ele é muito organizado. Os caras, os caras já nem precisam ouvir mais o Abel, eles já sabem o que tem que fazer, entendeu? O Abel vai lá só, às vezes, para corrigir quando alguém esquece alguma coisa. O Corinthians que se cuida, porque, olha, se fizer bobagem... Vai, escreve o que eu estou falando. É, o Palmeiras, na minha visão, vai esperar o Corinthians, porque é da natureza do Abel, vai sentir o jogo, e por isso que, para contra-atacar com o Corinthians, com posse de bola, e hoje um Corinthians mais frouxo, porque o Corinthians é frouxo na marcação. Dá para falar que o Corinthians é um time incisivo, não é. Pensado. Não é. O Corinthians é pesado. Ele não consegue. Pensado. O Corinthians não tem essa intensidade, esse ritmo que o Palmeiras tem. Ele tem jogadores, e se você der espaço, você se F. Renato Augusto, o Roger Guedes, o Fagner na ponta, o Yuri Alberto. Se der espaço, vai tomar. Fausto Vera chegando. Vai tomar o Fausto Vera. Agora, o coletivo do Corinthians não existe. É um time coletivo. Vocês dois. E eu quero dar uma info. O Corinthians e o Palmeiras é um dia especial para vocês dois? Você acorda de manhã, por exemplo, você tem uma rotina? Não, não tem uma rotina, mas é muito gostoso saber que tem o Palmeiras e o Corinthians. É o clássico. Não adianta inventarem clássico contra o Palmeiras, viu? Vocês que estão carentes de clássico. Fala agora para quem você quer falar. Não adianta você ensinar, não. Não, não, não. Ninguém sabe, não. Fiquem aí, mandando recadinho. O cara joga em Plutão, mas está pensando no Palmeiras, entendeu? Você está falando de que, Zé? Não, não. Deixa para lá. Deixa para lá. O clássico do Palmeiras, o clássico grande do Palmeiras... É com o Nacional. É com o Corinthians. Tem o Santos, tem o São Paulo, que são... E você, Quesada? Clássicos mais prioritários do que outros clássicos que estão tentando inventar. Não, não, não. Corinthians e Palmeiras é o maior clássico para ambos, um dos maiores clássicos do mundo. Essa é uma discussão que não vai ser agora, mas assim... Ah, o Grenal, pô, o Grenal é muito bacana para quem é gremista e colorado. Sim. O Fla-Flu, bacana, o Fly Vasco, o Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas... Abrangência. Amigo, ninguém aguenta, ninguém suporta, normalmente, um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e... Ninguém fica indiferente. Não. Eu acho que vocês têm razão. Nem quem é, nem os anticorintianos e os antipalmeiras, porque como o Facin Cane definiu bem ontem, Corinthians e Palmeiras muda só uma coisa, o nome do time e a cor do time. Exato. Até branco eles têm juntos, tá? Até vermelho eles têm juntos, né? É, exato. Tem vermelho lá no... Enfim, eu... Só para concordar com o Facin Cane, eu acho assim, você constrói um jogador, Facin Cane, eu estou falando do caso do Hendrick, também... Em jogos assim. Não, e também falando o seguinte, olha, você pode perder a vaga agora, é assim que você constrói também um jogador. Ah, tá. Não é porque ele tem 16 anos e ele não vai sofrer a pressão do ambiente em que ele está. Ah, não, ele já está já titular do time. Sim, não, e ir para o banco perdendo vaga para outro garoto que está pedindo passagem, e escalar esses três caras, eu acho demais, porque... Bom, o que vier também, pode vir Hendrick e Giovani, por isso você tem que ficar esperto com todo mundo. Fala, Facin Cane. Bom, tem muita gente perguntando sobre essa história aí do Barcelona, no Giovani, etc. A informação veio da ESPN, do repórter Daniel Boccato, de que a diretoria do Barcelona, os responsáveis pelo futebol do clube, agendaram reunião nos próximos dias com o staff do Giovani. O Giovani tem uma multa de 80 milhões de euros. O Giovani, esse que está surgindo agora no Palmeiras com multitalente. Palmeiras já no ano passado recusou uma proposta do Ajax, cerca de 15 milhões de euros, porque entendia que o menino teria que ter mais rodagem, entendeu, o desenvolvimento do futebol dele, que poderia ser muito importante para a equipe, como vai ser em 2023. Repito, no ritmo em que o Giovani está, ele vai brigar para ser um dos melhores jogadores do Brasil, vai ser titular do Palmeiras, e o Palmeiras, com esse ritmo de evolução que ele tem, vai ter um jogador muito diferente para brigar por grandes títulos. Tem tudo para ser destaque de qualquer campeonato em que ele jogar. Lógico que isso chama atenção no mercado europeu. E o Barcelona, segundo a informação da ESPN, sinalizaria com uma proposta entre 20 e 30 milhões de euros. E na mesma informação, o Palmeiras se disporia a conversar por esses valores. Já dou a minha opinião. 30 milhões de euros pelo Giovani é um dinheiro de pinga. É uma... Fá sicando, o menino jogou três jogos, você já acha que... Não, o Hendrik jogou quantos jogos? Mas o Hendrik, tudo bem. O Hendrik, sem querer diminuir o jogador, foi assim, cara, longe de mim, mas tem 16 anos, eu acho que é uma aposta gigantesca... Ele tem mais talento. ...que o Real Madrid faz num jogador de 16 anos. Ele tem... Você não sabe o que pode dar. A gente já viu 200 casos, tem um monte de gente que vai lá e vira. Sim, vou trazer o comparativo de jogador por jogador. Mas o Giovani já vale... Eu acho que já vale quanto? Não é nem titular do Palmeiras. Ele vai ser, repito, ele é mais bola. Quem via ambos na base falava, inclusive, isso. O Hendrik pode se tornar um fenômeno de centroavante, um Adriano Imperador até no estilo forte, fisicamente, tudo. Mas o recurso diferente, aquele que a gente falava ontem, do menino que tem fundamento, que tem drible, que é inventivo, que cria, que finaliza, esse é o Giovani, tá? Então, se a gente pegar vendas recentes de jogadores no futebol brasileiro que foram para a Europa por mais do que esse valor, o Giovani tem que estar nessa média. Sem contar que essas vendas, à época, que já foram grandes, elas hoje se inflacionam nos valores. Os valores hoje são maiores do que aqueles valores anteriores. Então, se o Hendrik custou e pode chegar a 60 milhões na multa com as metas batidas aqui no Brasil e na Espanha, o Giovani tem que ter a mesma proporção de venda. Acho que seria ridículo. O Barcelona já o quer para agora porque ele é maior de idade, ou seja, contratar para levar. Paga leva. É, paga leva. E se eu sou o Palmeiras, com todo o respeito, seguro, pelo menos até o fim da temporada para completar um ciclo completo com a camisa do clube, jogar uma Libertadores até onde o Palmeiras tentar chegar, Copa do Brasil, Brasileiro, e depois ver o que faz. Porque, repito, ele vai ser no ritmo em que está fundamental para o Palmeiras em 2023. Anota. E aí E aí E aí E aí